Olá, nesse vídeo eu vou mostrar como salvar um estilo no QGIS ou um arquivo QML. Primeiro, você deve fazer a configuração nos seus arquivos, que podem ser shapefiles, imagens, arquivos vetoriais ou raster. Eu tenho, para exemplificar, um shape de rodovias federais e um arquivo raster de uma classificação de imagens. Eu vou fazer o procedimento de fazer a configuração do estilo da forma que eu quero para o arquivo raster e o do arquivo vetorial eu já fiz para adiantar o trabalho. Vamos lá para o arquivo raster, vamos em propriedades, simbologia, como é um arquivo de números inteiros, eu vou escolher o tipo de renderização, paletizado, valores únicos e aqui classificar. Clique em aplicar e você vai ver que ele já vai fazer uma alteração nas cores. Damos um para ver melhor. E agora eu vou fazer a alteração das cores conforme o tipo de uso ou cobertura. O zero eu vou retirar porque é uma área sem dados, clicar no menos. E vou fazer as alterações seguindo a lógica das cores do que eu quero representar. Esse verde é a vegetação densa, o rosa seria uma vegetação esparsa, vou fazer um pouco rápido. O azul seria corpos d'água, o vermelho áreas de agricultura, vou colocar um amarelo. E esse amarelo mais escuro seriam as áreas de solo exposto. Ok. Fiz a alteração conforme o que eu quero que ele salve, para depois poder utilizar esse mesmo arquivo com o mesmo estilo, a mesma simbologia em outro computador. Feito isso, nós vamos nas propriedades novamente, lá naquela aba de simbologia, e aqui nesse canto inferior, em estilo, salvar estilo. Agora nós vamos salvar na parte de interesse, vou colocar em simbologias e vou colocar aqui como estilo, uso, cobertura. Salvar e ok. Agora vamos fazer o mesmo para as rodovias federais. Quando a gente insere o arquivo shapefile, o rast, ele não mantém junto a simbologia. Então, quando eu insiro, ele vai inserir uma cor aleatória, dessa forma. E o que eu fiz foi configurar para ele ficar mais com essa cor em vermelho e com os rótulos das rodovias. Agora nós vamos nas propriedades, da mesma forma, estilo, salvar estilo. Aqui você pode escolher, nessa opção para um arquivo vetorial, o que você quer salvar nesse arquivo KML. Vou deixar marcado tudo e vou clicar nos três pontos. E agora estilo rodovias. Salvar e ok. E ok novamente. Agora eu vou excluir esses arquivos que estão com a configuração do estilo. E vou importar aquele estilo que a gente tinha acabado de salvar, para você ver que ele vai fazer a alteração, sem precisar fazer todo o processo novamente. Vamos em propriedades. Agora simbologia, estilo, carregar estilo. Vai ser o estilo do arquivo. Clica nos três pontos. Vamos, estilo rodovias, abrir, carregar estilo. E ok. Veja que automaticamente ele já faz a alteração da simbologia. Vamos fazer o mesmo procedimento para essa classificação. Veja que ela está com um padrão, quando a gente acaba de abrir o arquivo raster. Enter, propriedades, estilo, carregar estilo. Estilo, uso e cobertura. Ok. Veja que da mesma forma ele fez a alteração das cores e do que eu tinha configurado. Essa é uma dica bastante interessante quando você precisa enviar o arquivo para outra pessoa, para que ela utilize a mesma simbologia. Simbologia. Só tome cuidado na hora de importar esse KML em arquivos que tenham limites e valores diferentes do que você está trabalhando. Porque pode ser que ele importe e mostre uma legenda da anterior sem compatibilizar corretamente com o arquivo que você está querendo fazer alteração. Sempre utilize valores ou textos iguais para ambos os arquivos. Chegamos ao final do vídeo. Não esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal.